Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Claro, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. É muito importante a sua participação aqui. Olha, vamos lá, PEC da metade, municípios, vereadores. O que a gente pode fazer com essa proposta de emenda à Constituição para ajudar a levar o nosso país a um novo patamar cívico e político? Olha só, vereadores, gente, estão relacionados à cidade, a municípios, correto? Para você ser um vereador, você tem que ter no mínimo 18 anos. O mandato de um vereador são 4 anos e você pode se reeleger quantas vezes você conseguir. A função básica de um vereador é fiscalizar ali os atos do prefeito da cidade e as contas do prefeito também. Além de elaborar leis de interesse local para ajudar o desenvolvimento daquela cidade, certo? Vamos lá, hoje, gente, nós temos 5.570 municípios. Temos um pouco mais aí hoje de 50 mil vereadores. Chegaremos fácil, é, 300 mil e 50 anos sem problema nenhum. Mas isso a gente não vai deixar, não vamos permitir e conseguiremos aqui fazer uma grande revolução aqui na nossa sociedade brasileira. Então, 5.570 municípios, mais de 50 mil vereadores. Só que, olha só, gente, o vereador, a quantidade de vereadores de uma cidade é estabelecida de acordo com o número de habitantes daquela cidade, certo? Então, Giovanni, temos talvez muitas cidades com muitos habitantes. Olha só, gente, apenas 17 cidades brasileiras têm mais de 1 milhão de habitantes. Apenas 17 das 5.570. Apenas 324 cidades têm mais de 100 mil habitantes. Mais de 5.200 cidades não chega a 100 mil habitantes, gente. Consegue entender isso? Então, temos cidades aí que não dá para encher nenhum shopping no final de semana. Temos cidades aí com 10, 15 mil habitantes. Então, isso para sustentar no mínimo 9 vereadores. Olha isso. Mas vamos lá. Então, conseguirem entender isso? 5.570 cidades e municípios, mais de 50 mil vereadores. Apenas 17 cidades com 1 milhão de habitantes. Apenas 324 com mais de 100 mil habitantes. Vamos lá. Os artigos da Constituição que tratam do município, principalmente dessa questão dos vereadores, do artigo 29 a 31 da Constituição Federal. E lá que a gente propõe essa alteração na Constituição, proposta de emenda à Constituição. Olha só. O artigo 29, inciso 4º, fala do número de vereadores. Se você perceber, lá eles vão aumentando vereadores de 2 em 2. Então, se você verificar lá na linha A, de até 15 mil habitantes, são 9 vereadores. Mas se for de 15 a 30 mil, já são 11 vereadores. Aumentaram 2. De 30 a 50, aumentaram 20 mil habitantes. Colocam mais 2 também. Só que, gente, quando chega lá no final, olha só. De 5 milhões a 6 milhões de habitantes, são 49 vereadores. Mais de 6 a 7 milhões, são quantos vereadores? Mais 2. 50 a 51. E, continua. De 7 a 8 milhões de habitantes, 53. Aumentaram mais 2. E, acima de 8 milhões, 55 vereadores. A única cidade hoje que tem 55 vereadores é a cidade de São Paulo. Então, se você for perceber, não há proporcionalidade, gradação, entre o número de habitantes e a quantidade de vereadores. O número de vereadores daquela cidade. Porque, se aumenta 15 mil, eles colocam mais 2 vereadores. Se aumenta 1 milhão, eles ainda continuam colocando 2 vereadores. Então, não há relação entre a quantidade de habitantes e o número de vereadores. E, é por isso que a gente quer atacar isso, para trazer mais dignidade, mais poder cívico, cidadania, mais cidadania para a gente. E, também, trazer uma política mais digna. E, que a gente possa, de certa maneira, investir esse dinheiro, não somente nos gastos, nos penduricalhos deles. Mas, sim, na sociedade, infraestrutura, saúde, educação, segurança e tudo mais. Vamos lá, gente. Também, a gente quer alterar aqui o inciso 6 do artigo 29. Que fala dos subsídios dos vereadores. Outra aberração. Eles colocam lá que cidades com até 10 mil habitantes só vão receber 20% do que ganha um deputado estadual. E, lá na linha F, essa é a linha A, do 29, inciso 6. E, lá na linha F, ele coloca o seguinte. Com cidades acima de 500 mil habitantes, vão receber 75% do que ganha um deputado estadual. Eu acredito que a gente tem aí 50 cidades que tenham isso. Mas, o que acontece, gente? Isso aqui é indiferente para eles. Porque ele ganha ali 15 mil de subsídio. Mas, ele coloca auxílio terno, paletó, gravata, sapato, moradia, mudança, carro, passeio. Todos esses auxílios por fora não incidem em imposto de renda. E, também, eles acabam recebendo o que chega, às vezes, a ser o dobro do que eles ganham de subsídio. Então, isso aqui é uma realidade que não é viável hoje. O Estado brasileiro, ele está dentro de uma realidade muito mais moderna, muito mais prática. A escrituração contábil disso tudo é tudo pela internet, é tudo automático. Não precisa do que a gente tem hoje. As leis, elas têm a participação da sociedade muito maior do que antigamente. Então, é possível a gente mudar isso. Vamos lá, agora, conhecer a nossa PEC. O texto da nossa proposta de emenda constitucional. Olha só. Altera a quantidade, disponibilidade e remuneração de cargos públicos em todas as esferas da federação. Nesse vídeo aqui, vamos falar apenas dos vereadores, ok? Vamos lá. O artigo 29 da Constituição Federal passa a vigorar com os seguintes artigos alterados ou acrescidos. Artigo 29, inciso 4. Esse a gente quer alterar. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de 9 vereadores nos municípios de até 100 mil habitantes. 15 vereadores nos municípios de mais de 101 mil habitantes até 1 milhão de habitantes. 25 vereadores nos municípios de até 1 milhão e 1 habitantes até 10 milhões de habitantes. E 31 vereadores nos municípios com mais de 10 milhões de habitantes. Então, só aqui a gente limitaria, basicamente, mais de 5 mil municípios com 9 vereadores. Então, seria uma grande conquista para essas pequenas cidades que hoje, como a gente viu aqui, só temos apenas 324 municípios com mais de 100 mil habitantes. Seria uma conquista enorme para a nossa sociedade. O outro inciso que a gente quer mudar é o inciso 4º. Olha o que diz o inciso 6º. O inciso 6º, lá, ele fala do subsídio que a gente acabou de ver. E aqui, como é que ficaria a nossa proposta? O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais, em cada legislatura para a subsequente. Observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica, que corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. E também, artigo 29, parágrafo 1º. O que diz esse artigo 29, parágrafo 1º, lá, gente? Fala que os municípios poderão gastar 70% do que eles têm só com o subsídio. E aqui a gente está colocando o seguinte, a Câmara Municipal não gastará mais de 50% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Próximo vídeo, deputados estaduais. Gente, se a gente fez o que fez em 2014 por causa de 20 centavos, eu acredito que aqui tem motivos de sobra para a gente inflamar a nossa sociedade brasileira, enganjar a sociedade brasileira nesse propósito de buscar uma nova política, uma nova realidade cívica, uma nova mentalidade cidadã do povo brasileiro. Eu não sou político, gente. Se eu fosse político, talvez eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui. O que eu quero aqui é, o meu sonho aqui é buscar, fazer um, causar um grande impacto social para que a gente possa, juntos, alcançar essa realidade tão sonhada que é a diminuição desses políticos para que a gente possa, aí sim, conseguir fiscalizá-los e cobrar mais deles porque aí a gente conhece pelo nome. É um sonho, gente. A gente está aqui clamando no deserto. É um sonho, não estou vendo nada com isso, a não ser uma consciência tranquila e a felicidade de estar participando de algo e também de me sentir útil à sociedade brasileira. Espero, espero poder ter colaborado aí um pouco com ideias para uma sociedade brasileira melhor. Continue aqui conosco, curta, compartilhe, comente, enganje seus amigos aí nessa empreitada. No próximo vídeo vamos ver deputados estaduais. Muito obrigado por estar aqui até agora. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.